Já começar o Cinquentão na Arena Palmeira aqui, ó Tururu enfrentando aqui o Palmeira na Arena aqui, ó Tururu tem um demo, Tururu tem um demo Deu um véio da Maceno Vai já começar o Cinquentão aqui na Arena Palmeira e Itapipoca Ceará É show papai, é ouvir pra todo o Brasil aí Estamos entrando aqui com a equipe aí, ó Dema do Tururu batendo na bola aí, ó Que cara é diferenciado É show papai Barriga do Luar aqui fazendo a cobertura ao vivo aqui Vai já começar o Cinquentão Um aluno pra melhor crínica de Itapipoca Crínica doutor João Alves, em frente ao hospital São Camilo E aí, show Figureficilão Gerente Custão Atacadão das Frutas, lira de venda da cidade de Itapoca Supermercado, chovar Um alusão pra todos os vendedores ambulantes de Itapoca Estamos aqui na Arena Palmeira com a equipe do Tururu Show papai, tamo junto misturado ao vivo aqui, ó Barigo do Luar oficial fazendo a cobertura aqui, ó Equipe do Cinquentão do Joel E aqui é a equipe do Tururu É show papai O cabelo do Demo aí roga bola É show É show, é o Demo Vai já começar, vai já começar na Arena Palmeira Cinquentão, ó o juiz aí Juizão vai já começar aqui, ó É show papai, tamo junto misturado ao vivo na Arena Palmeira Barigo do Luar fazendo a cobertura Um alusão pra melhor clínica hoje em Itapoca Será a clínica do Dr. João Alves Hugo Confecções, o melhor de roupa da cidade de Itapoca Hugo Confecções Em minha bolsa do Zé Branco Figureficilão, gerente Custão Empresário Jordânio Supermercado Jovan, Barrio Cruzeiro, Itapoca, Ceará Os patrocinadores do Barrigudo Aliás, a equipe do Joel Cruzeiro Barrigudo do Luar aqui Mais uma vez fazendo a cobertura ao vivo e a cor Pra todo o Brasil Cuida galera, é show papai Tamo junto misturado aqui, ó Vai já começar, vai já começar Show É equipe do Tururu Vai começar a partida aqui na Arena Palmeira Vai galera, pra nós rezar um pouquinho aqui, ó Pessoal, é assim, ó Hoje faltou dois zagueiros nossos E eu vou ter que improvisar na zaga, é o jeito Então hoje nós vamos na fase da improvisação, certo? Vamos Aí o time vai jogar hoje com o Neguinho no gol Tchau 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 Tchau